O vídeo mostra o momento exato em que o acidente aconteceu. O motorista do veículo Corsa seguia pela avenida Rio Grande do Norte quando o condutor da motocicleta cruzou a frente do carro. Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado a alguns metros do local do acidente. Após a batida, o motorista do carro perdeu o controle do veículo e só parou quando o carro bateu no meio fio do outro lado da avenida. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o condutor da moto, um homem de 28 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Paranavaí inconsciente com traumatismo crâniano grave. Já o condutor do veículo ficou ferido e também foi encaminhado ao hospital para um acompanhamento médico. A poucos metros do local onde o acidente aconteceu, existia uma lombada de redução de velocidade que foi retirada. A principal queixa dos lojistas e também moradores ali é o excesso de velocidade, o que pode ter sido uma das causas do acidente. Sim, a Polícia Militar deu atendimento a um acidente do tipo abarroamento transversal, onde estava envolvida uma motocicleta e um automóvel. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo SAMU, ali a princípio inconsciente, e foi encaminhado à Santa Casa de Paranavaí. O condutor do veículo também sofreu alguns ferimentos e foi socorrido e encaminhado à UPA, daí para atendimento. No local, a motocicleta estava transitando pela rua Amapá, onde ela foi fazer o cruzamento com a rua Rio Grande do Norte, e então a motocicleta não tinha nenhum responsável no local, e ela foi recolhida ao batalhão para aguardar ou a melhora do condutor, para que ele possa vir retirar a motocicleta, ou que algum familiar se responsabilize para tirar o veículo. É importante salientar os cuidados que os motoristas têm que ter no trânsito, ali principalmente onde é um cruzamento, uma via expressa rápida ali, onde acidentes acontecem com frequência, respeitar os limites de velocidade. Sim, é importante respeitar a sinalização, o limite de velocidade, estar atento aos outros veículos, a direção segura para você e para os outros.